Baby, alô, liguei pra te dizer Eu daria até a minha vida só pra ter Outra noite de amor com você Cada dia que passa eu morro um pouco sem te ter Se o ar de estrela cadente passasse aqui na minha frente Eu faria um pedido, volta comigo Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, meu coração não faz tanto Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, meu coração não faz tanto Se o ar de estrela cadente passasse aqui na minha frente Eu faria um pedido, volta comigo Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, meu coração não faz tanto Se não for tu, meu coração não faz tanto Um apartamento de 60 metros quadrados Que era pequeno, agora tá gigante Depois que o sentimento foi embora Tem uma pessoa estranha aqui no meu quarto Que de corpo tá aqui do lado Mas o coração tá mil km de distância Não tem ciúme Não tem ciúme Nem tem saudade E tudo que ainda tem Alvigo de fidelidade Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Sentindo frio e não calor Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Ninguém votou ponto final Mas já tá claro que acabou Ninguém votou ponto final Mas já tá claro que acabou Não tem ciúme Não tem ciúme Nem tem saudade E tudo que ainda tem Alvigo de fidelidade Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Sentindo frio e não calor Uma cama de casal Uma cama de casal E um casal sem sal Eu rezo pra você achar O amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja a mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou Noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou Noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo São quase cinco da manhã e eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça a besteira que eu fiz Como é que eu fui terminar com o amor da minha vida O arrependimento vem quando a cabeça esfria Se você disser que quer voltar eu digo Vamos A gente não tá mais junto Mas ainda Te amo Te amo Se você disser que quer voltar eu digo Vamos A gente não tá mais junto Mas ainda Te amo Te amo Eu sei que eu errei Mas ainda Eu sei que eu errei Como é que eu fiz Como é que eu fiz Como é que eu fui terminar com o amor da minha vida O arrependimento O arrependimento vem quando a cabeça esfria Eu sei que eu fiz Se você disser que quer voltar eu digo Se você disser que quer voltar eu digo A gente não tá mais junto Mas ainda Te amo Te amo Se você disser que quer voltar eu digo Vamos Se você disser que quer voltar eu digo Como é que eu fiz Eu sei que eu errei Mas ainda Mas errar é humano Oh 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 Caralho, mano Tortura, civernal Não poder te falar umas verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do aviso eu pulei Você correu Chama no partidão Tortura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do aviso eu pulei Você correu Você correu Eu não fui nada pra você Eu não fui nada pra você Você correu Se inscreva no canal Eu te avisei, vai devagar Mas tu quis se apaixonar Perdoa se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a amar, vai levar tempo Coração que apanhou, aprende a bater Se quiser me amar, vai ter que entender Coração que apanhou, aprende a bater Se alguém me machucou, quem paga é você Mesmo sem merecer Eu te avisei, vai devagar Mas tu quis se apaixonar Perdoa se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a amar, vai levar tempo Coração que apanhou, aprende a bater Se quiser me amar, vai ter que entender Coração que apanhou, aprende a bater Se alguém me machucou, quem paga é você Se alguém me machucou, quem paga é você Mesmo sem merecer Mesmo sem merecer Mesmo sem merecer Quando eu espero um tempo Dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha, dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela No meio da voz Oh, 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 oh Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só te suportando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Isso é Manu, parte não Quando eu tiver um tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você, nem na sua relação A culpa não é minha dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela, não tem uma voz Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Joga, joga a mão em cima, joga a mão em guitarra Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Mendes Esse é o menino Bate Simone Mendes Joga a mão, joga a mão e grita Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Foi difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Isso é, Manu Partida Tá difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Não vai sentir o gosto do meu beijo Mas o que perde é quem trai Se eu soubesse que era assim Que ia ser só sofrimento Não tinha ficado contigo Se existisse um botão Que fizesse voltar no tempo Já tinha apertado faz tempo Eu faria tudo diferente Só pra não existir A gente Queria te tirar da minha mente Apagar você pra sempre Consegui seguir em frente Mas infelizmente Eu virei dependente Queria apagar o meu passado Nunca ter me apaixonado inocentemente Mas infelizmente Mas infelizmente Eu virei dependente De alguém que não valia o terço do que o coração sente De alguém que não valia o terço do que o coração sente Eu faria tudo diferente Eu faria tudo diferente Só pra não existir A gente Queria te tirar da minha mente Apagar você pra sempre Consegui seguir em frente Mas infelizmente Eu virei dependente Queria apagar o meu passado Nunca ter me apaixonado inocentemente Mas infelizmente Eu virei dependente De alguém que não valia o terço do que o coração sente De alguém que não valia o terço do que o coração sente She is Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto